Música Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é Você é sacrário da Santíssima Trindade. Será que Deus é um cara sério? Ora, sério é o diabo. Deus é alegria e a felicidade total e quer que todos nós sejamos felizes, cultivando festa e mais festas. E que festas teremos no próximo domingo? A festa da Santíssima Trindade. Por isto, a segunda leitura daquele dia, colhida da Carta aos Romanos, assim ela nos fala sobre as três pessoas. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que lindo saber que essa Trindade Santa não só derramou o seu amor em nossos corações, mas até mesmo nos transformou em sacrários vivos. Portanto, você é templo da Trindade e ela mora em você, abençoando com toda bênção, com todo bem. Amém. Amém e aleluia. Amém.